Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Sinceramente, do último episódio pra cá, eu cheguei a dar uma olhadinha E agora eu vou estar indo, ah, aqui, então, aqui, ó, é o lugar de salvar aqui, eu não sabia que tinha lugar pra salvar aqui Mas enfim, aqui é o lugar perto da Column Mines, das Minas Column E eu estou indo em direção a achar a Câmara Secreta pra poder voltar pro mundo normal Já que agora eu tenho todas as insígnias do Servidor de Açúcar E também, outra coisa que eu tenho que fazer também é falar sobre Que eu dei uma roupada no último episódio pra cá Porque senão eu acho que ia ficar muito complicado E também eu voltei e comprei mais uns itenzinhos Bem, aqui já dá pra ver melhor como é que estão os levels, né? É, eu não consegui treinar muito o Patamon e eu tô, assim, cogitando muito deixar ele de lado por um tempo Que aí depois, quando eu tiver um equipamento melhor, eu vou poder treinar ele de boa Porque realmente tá complicado Ice Dungeon Esse é o Ice Dungeon Como você pode ver, é o Mundo de Gelo Daqui da frente É muito complicado Mas se você quer ir, eu não vou parar você Já é... é... Ah, é dessas paradas aqui Mano, isso é muito Pokémon Porra O que aparece aqui de batalha? Mundo de Gelo Eu tenho alguma coisa, eu não entendo Nossa, nem sabia que o Pokémon tinha tanta MP Vou tentar usar a Mega Strength pra depois descer o sarrafo nele Se tudo der certo, porque às vezes ele é muito mais forte do que eu tô imaginando E também vou levar em consideração que esse Metal Mame Mon que eu tô usando Ele... Ou Mame Mon, não lembro É uma parada assim dessa É... Ele é Champion Ah, vai ficar fugindo agora, né, seu safado Ah, desistiu de fugir Desistiu não, não conseguiu Otário Toda sua cola Só da minha arma Só da minha arma, só pra lá É... Outra coisa que eu fiz também é que eu dei uma treinadinha também no... A academia lendária E assim, eu treinei ficando ali do lado Que tem uma areazinha que dá pra pescar que eu não lembrava onde é que era Que é uma parte bem curta, sabe? Tá, se não é aqui, vou tentar esse aqui Opa, acertei? Talvez Vou pular aqui Ih, vou ter que ficar tentando vários, já vi Hum, desgraça Tá Eu tentei Aí é foda Tem essas batalhas no meio Fica difícil de lembrar onde é que eu fui Fortinho essa desgraçada, hein Olha lá o cara com contra-ataque, mano Que vai ser Vou... Vou tentar o Magna Angemon Porque assim, sinceramente Sem ele não tá dando Usando a Magna... A Angemon, quer dizer Porra, tá foda, mano É, muito fraquinha Tem que upar ela em outro canto Ih, ridículo Cacetada, né? Dois ataques ainda Boa O lado bom desse ataque É que ele tem chance de dar One Hit Chaos Ou seja, matar num golpe só Mas é mais comum Se a pessoa for tipo mais Mais fraca que ele Ou tão, sei lá Próximo nem poder Ele é muito mais forte Que eu Olha só, ele deu Coisa pra caceta de dano Primeiro eu já vou Ele veio pessoal pra não ter Ficar gastando item Nem Mã do pata-mão, né? Eu sei que vou levar uma Jagunça aqui na fuça Mas, pô, teste HP pra caceta Então eu posso levar Aí, milzinho Milzinho é de boa Vou de Hammer Rush Pô, sinceramente Eu tô quase botando O Talmon na frente Não, foda que ele vai ficar Sem mana Caceta Acabou que o desgraçado Fugiu na minha cara É, eu não fui Não tinha sido aqui Que eu tinha entrado não Tentado decorar Os lugares que eu fui Mano, isso é muito Vou tentar ir no meio De novo Em vez de cair ali Direto Cair nesse aqui Só que ir pra esse Que eu acho que não tinha Ainda nesse Aí Ah Espera um momento Eu não vou deixar Uma criança com você Passar Desiste e vá pra casa Você está brincando Eu não tenho tempo pra isso Eu sou a rainha Desse calabouço De gelo Me respeite Não perdoarei Você será castigado Ah Ih, caralho Ah, eu queria ter Recuperado meu HP Pelo menos Mas parece que Não Não foi uma opção Mais uma vez Eu acho que esse golpe Está sendo até efetivo Na medida do possível No momento Agora vai morrer o primeiro Uh E agora Quem é o segundo O que Que mistério Tu me traz Esse Meia caceta Cara Batei tanto de você Nesses últimos dias Último dia Recentemente Na verdade Últimas horas Para ser mais específico Esse golpe Acabava com o Hegemon Metal Attack Play E esse ataque Acabava com o Gromond Caraca Esse ataque Tirava tipo 2 mil de dano Do Gromond Do Metal Gromond Ah Vou Vou tipo Mamon mesmo Então O Fio a Deus Não quer Preguiçoso Em sua obra Play Ué Mamon Cara Faz tempo Que eu não vejo Desse Só que Ele é mais De gelo Sabe Também A rainha do gelo Tem que ser É muito de gelo Mas também O gelo Não vai dar Tanto dano Que nesse garoto Não Vamos ver Como é que Porrada Isso sai nele Depois Ver se eu consigo Jogar especial Nele Pô Porrada Saiu bem Vamos ver O Electro Bolt Defendeu Desgraçado Então Vou aproveitar Esse momento Para Usar um Life Plug Que aí Eu já recarrego Meu MP Fora que Life Plug No Kumamon Em quesito de HD É o que mais vale Porque é metade Metade do HB do Patamon Recarrega 900 Ele recarrega 1600 1700 1700 Play Ou Play Agora eu enci Finalmente Bem Eu acho que Talvez Em algum Momento Por aí Tenha tido Algum item Que eu Acabei não Pegando Mas a vida É isso aí Admita a derrota Você é muito Bom Como você Venceu Agora pode Continuar Agora vá Vou torcer Por você Muito obrigado Eita Ué Talvez Esperando Que tivesse Batalha Nessa Partida Saída Senão Eu teria Recuperado A HP Do meu Bicho Mas Vida Que segue Então Vou só Entrar Na última Área Na próxima Área Que vai Ser Fire Dungeon E o Fire Dungeon Vou Estar Explorando No Próximo Episódio Então É Isso Vou Finalizar O Víde Por Aqui Até O Próximo Episódio É Nóis